Então, estou muito feliz de ter vencido aqui, eu vim aqui buscando isso, fazer algumas baterias e evoluir também o meu surf. Sei que foi difícil durante todo o evento, mas foi fluindo e na final acabei vencendo, graças a Deus. Estou amarradão com mais uma vitória também, agora é hora de ir para Portugal, um lugar que eu amo, e poder treinar lá, pegar altas zonas, espero que consiga me divertir. E gostaria de agradecer a todo mundo e ficar na torcida no Brasil, para a minha família também é especial. E é isso, vamos com tudo e obrigado galera, valeu. E é isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá. It's so heavy look, sweet will, love sweet will, love sweet will, break me to my knees. So I'm waiting for a message Your words gon' never seem to reach I say a prayer to your beauty Your clothes don't show the things I see You're so heavy You're so heavy Love's weight will bring me to my knees You're so heavy You're so heavy Love's weight will Love's weight will Love's weight will bring me to my knees You're so heavy You're so heavy Love's weight will bring me to my knees You're so heavy You're so heavy Love's weight will Love's weight will Love's weight will bring me to my knees 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 Obrigado.